Dessa homenagem ao nosso estado na Semana do Piauí. Viva Piauí, o futuro que queremos! Viva Piauí, o futuro que queremos. Oferecimento Paraíba. Mais facilidade para você. Na loja, site ou aplicativo. Clínica Tércio Resende. Cuidado ocular com tecnologia e acolhimento. Sua visão, nossa missão. Viverside Shopping, o seu lugar. Gelta, sua concessionária Fiat. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Olha, o futuro que o Piauí vislumbra também está sendo lapidado em investimentos na área de infraestrutura. Que tem desenhado caminhos que ultrapassam inclusive os limites terrestres e marítimos do território piauiense. Que está se expandindo pelas redes da tecnologia. Eu vou trazer essa reportagem especial feita pela repórter Gorete Santos. As estradas aceleram o crescimento econômico. A pavimentação que permite a milhares de pessoas chegarem mais rápido e com segurança ao destino, também garante fluidez na geração de emprego ainda no percurso. Só a construção da Transerrados, administrada por uma PPP, impulsionou mais de 1.600 postos de trabalho. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontam mais. O Piauí assume a direção na abertura do mercado de trabalho, unindo os diferentes segmentos. Já são mais de 13 mil novas vagas em 2024, ultrapassando a média nacional. Segundo o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, os investimentos nas rodovias que formam o anel viário da soja já superaram 1 bilhão e 200 milhões de reais em menos de dois anos e estão previstos mais 948 milhões. A melhoria dessa infraestrutura reduz os custos com a logística do agronegócio. Muito a avançar, mas também é verdade que muito vem sendo feito, principalmente na parte das rodovias. Já existem o projeto da BR-330, que é todo o asfaltamento do sentido leste-oeste do estado do Piauí, no que se refere ao sul do estado. O gargalo da Transerrado, o gargalo da PI-392, que liga o sul do estado ao norte do estado. Então esses gargalos estão sendo endereçados. O Piauí possui uma extensa malha viária. São mais de 8.500 quilômetros. De norte a sul, já foram destinados mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais em serviços de pavimentação, recuperação e manutenção das rodovias estaduais em aproximadamente 5.400 quilômetros. 70% das estradas vicinais também já receberam cerca de 220 milhões, ajudando a melhorar a vida de piauíenses que moram no campo. São quase 35% da população. Diversas rodovias foram completamente recuperadas, restauradas, sinalizadas de norte a sul do nosso estado. E com isso, estamos conseguindo atrair novos investimentos, novas empresas, indústrias, especialmente ligadas ao setor do agronegócio e da geração de energia limpa e renovável. Toda essa infraestrutura rodoviária também faz os ventos ensoprarem a favor do Piauí na captação de mais investimentos para a geração de energias limpas. O litoral foi o pioneiro, mas é na região semiárida, onde avançam as usinas de energias eólica e solar. O estado é o terceiro maior produtor do país nas duas matrizes energéticas, o suficiente para abastecer mais de 1 milhão e 600 mil residências. O estado detém ainda o maior percentual de capacidade de geração de energia eólica do mundo. As placas fotovoltaicas também refletem riqueza no Piauí. O estado ocupa a terceira posição no ranking brasileiro de capacidade instalada, atrás da Bahia e de Minas Gerais. Sobe para o segundo patamar em projetos em operação, à frente da Bahia. Tanto o potencial atrai indústrias com a certeza da qualidade no fornecimento e agora também torna possível o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde. Qualquer diminuição ou aumento de oferta de energia, da quantidade disponibilizada, afeta diretamente a produção. Então a relação dela é de simbiose. Um trabalho é o início da cadeia, o eletrolisador com a produção de energia, a gente diz que está no meio da cadeia e a partir daí você tem uma infinidade de derivados para a indústria. A gente está focado em quatro setores específicos como derivados. O Piauí do amanhã se constrói agora. Inovação que torna possível antigos projetos como o porto em Luiz Correia. É daqui, e não de portos de outros estados, que o Piauí vai ganhar o mundo com as riquezas capazes de produzir, sem muita burocracia. Mas nem só o asfalto irá conduzir toda a produção ao mar. A engenharia robusta que se projeta correrá sobre trilhos e deslizará sobre as águas. O Parnaíba deve se tornar a primeira hidrovia do Brasil a desembocar no oceano. São mais de 1.300 quilômetros unindo sul e norte do estado. A estrutura é um meio. Então, na verdade, quem vai ganhar é a nossa cadeia produtiva, é o nosso sul do estado que produz grãos. É aqui a região centro-norte do estado, que tem a parte mais industrializada, que vai poder importar os seus insumos diretamente para o nosso porto. E todo o estado, quando a gente fala de combustíveis. Um projeto orçado em mais de 2 bilhões de reais. Metade para as intervenções no Rio. E a outra para a construção das áreas de transbordo e o desembarque no porto. A previsão é de que a navegabilidade comece em 2027. A gente está se propondo com o Intermodal Fase 1 uma revitalização ampla do Rio Parnaíba, através do seu desastoreamento, da recuperação das suas matas ciliares, da recuperação de nascentes. A gente está prevendo aí quase 150 milhões de reais apenas nessas ações ambientais, propriamente ditas, e mais cerca de 850 milhões de intervenções de engenharia no Rio. A outra rota com poro intermodal é a ferrovia, facilitando o transporte do minério de ferro, extraída em Piripiri e exportado principalmente para a China. A gente tem altas jazidas no norte do estado, que foram descobertas, e aí a ferrovia é a mais adequada para levar o minério, por isso é uma carga de alto peso, necessidade de alto volume de transporte. A mega infraestrutura para a geração de riquezas depende de mão de obra qualificada e diversificada. As universidades inovam e expandem, especialmente nas áreas de energia e de tecnologia. Os biocombustíveis, cada vez mais necessários, há muito tempo são objetos de pesquisa. O Piauí é um dos pioneiros em todo o Brasil na criação de grupos de estudo e formação de mão de obra. Em Terezinha e do Sul, há uma possibilidade real de aproveitamento de biomassa. Parnaíba, pelo hub de lá, o que está se desenhando lá, a produção vai ser principalmente para exportação. Mas o que está se desenhando para a produção de amônia, de combustível de aviação, de combustível de navegação aqui para Terezinha, é o potencial para Terezinha. E para o Sul do Piauí, o potencial é a produção de amônia, voltada para atender aquela região do Mato Piba para a produção de fertilizantes. Oportunidades de um caminho sem volta na construção de um novo Piauí. O Piauí vai viver um momento de muita oportunidade de emprego. Os investimentos em infraestrutura muitas vezes trilham caminhos invisíveis, mas o resultado atinge milhões de pessoas. A ATI, a Agência de Tecnologia da Informação, mudou não só de nome. Agora é a ETIP, empresa de tecnologia da informação do Piauí. Uma autarquia com mais autonomia para garantir a segurança dos dados do Estado e dos piauienses, facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e até ajudar a reduzir problemas sociais, como o medo de ter um celular roubado. A estratégia da Secretaria de Segurança Pública já recuperou milhares de celulares roubados ou furtados, com o uso da tecnologia na identificação e localização dos aparelhos. O programa criado no Piauí deve ser adotado em todo o país pelo Ministério da Justiça. Na saúde, as consultas online vêm zerando filas em 12 especialidades, com adesão de 222 municípios. Mais de 150 serviços já estão disponíveis pelo site do governo, o gov.p, com aproximadamente 2 milhões de acessos. Na medida que a ETIP é contratada por um outro ente externo, um outro Estado, um outro município fora do Piauí, você pode aliviar o tesouro do investimento de tecnologia. Portanto, tendo mais recursos livres para ser utilizado nas áreas finalísticas, como saúde, educação e segurança. Inovação que fez Carla poupar tempo e dinheiro e ganhar praticidade e mais tranquilidade ao sair com a filha. Usando o celular, a mãe de Isis conseguiu a carteirinha de identificação de autismo para a garotinha de 9 anos. Antigamente, para solicitar a carteirinha, tanto de autista, como de parte livre, como de parte futura, a gente tem que ir direto a sair, levar toda a documentação, questão de papelada, documento físico. E hoje não, através do gov.p, a gente faz toda a solicitação por acesso no aplicativo. Ele tem mais tempo para fazer outras coisas, ter uma qualidade melhor no atendimento do serviço público, ter a certeza de que ao acessar a plataforma ele vai conseguir resolver o seu problema, ter acesso ao seu benefício, ter acesso à sua interação com o governo de forma mais ágil. E se você for uma empresa, você também vai ter um ambiente, um ecossistema mais moderno para você poder interagir com o governo. Estou vendo a reportagem de Goretti Santos. E amanhã, na última reportagem da série, nós vamos falar a respeito dos investimentos, as novas tecnologias e o futuro trazido pelo hidrogênio verde e outras perspectivas para o estado do Piauí. E amanhã, com ele, Valdo Barbosa.